Música Na Bíblia já nos diz, vinde a mim as criancinhas que é lidar do reino dos céus. Então elas estão aqui, a Clara Cardoso, ela que desde criancinha, desde pequenininha, né? Já chegando na adolescência, né Clarinha? Mas ela desde criança tem acompanhado as trezenas de Santo Antônio, tem vindo aqui com certa frequência. Claro, o que representa o Santo Antônio pra você? É tudo, ele é muito bom, eu venho desde pequena, adoro, meus pais se casaram aqui, eu sempre frequento. Inclusive nos domingos também, que não tem a trezena, mas eu venho. Você vem, né? E esse momento, tua família tem vindo junto com você, né? Você tem algum pedido especial? Se for segredo, precisa falar? Não. Só agradecer, né Clara? É. É o mais importante. Clara, próximo ano, 13 anos participando da trezena Santo Antônio. Vai estar aqui presente? Vou, vamos em todos os dias. Com certeza. Clara, estamos com um site novo pra igreja, então o pessoal, não somente de Salvador, mas de outros lugares, está acompanhando as transmissões ao vivo das missas e as entrevistas que a gente tem feito. Manda um recado pro pessoal que está te assistindo agora. Continuem assistindo e se puderem venham visitar. Diariamente estamos atualizando o site, então vocês podem conferir as novidades acessando no www.igrejasantoantoniodabarra.com Continue com a programação. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto